A Polícia Federal deflagrou hoje em Pernambuco, na Paraíba e no Rio Grande do Norte uma operação que foi intitulada Operação Quimera. Essa ação foi para desarticular uma quadrilha especializada em fraudes bancárias. Esses criminosos estavam usando documentos falsos para conseguir empréstimos consignados, conseguiam também outros financiamentos bancários e antecipar a restituição de imposto de renda em nome de outras pessoas. Os prejuízos ultrapassam 4 milhões de reais. Instituição prejudicada e o cidadão que teve o nome usado também. Veja aí. A investigação policial demonstrou que integrantes desse grupo criminoso acessavam bancos de dados de instituições financeiras e de órgãos públicos para obter dados e forjar documentos que são utilizados para a realização de fraudes bancárias. A estimativa é de que esse grupo tenha causado um prejuízo de mais ou menos 4 milhões de reais. Foram expedidos, então, 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Souza e também em Recife e Natal. Em Recife, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão nos bairros de Tejipió, Cordeiro e Jeio do Meio. Os três suspeitos são integrantes da quadrilha e foram intimados a comparecer na Polícia Federal para prestar os devidos esclarecimentos. É importante salientar que os prejuízos, via de regra, acabam sendo das instituições financeiras. Mas as pessoas também passam por transtornos, porque tem seu nome colocado em órgão de proteção ao crédito, tem que prestar um boletim de ocorrência para provar que não contraiu esses empréstimos e também nem fez essas dívidas. Veja mesmo, a polícia identificando nessa ação, pessoas tiveram o nome usado e não tinham condições de contrair o empréstimo, porque não iriam conseguir pagar, não iriam conseguir honrar com esse empréstimo por conta da renda já comprometida ou então uma renda muito pequena. E mesmo assim o nome foi utilizado, foi vítima de fraude, tanto essa pessoa como instituição. E a polícia está atrás agora dos criminosos e também de saber como é que eles conseguiam essas informações. Através de quais os caminhos em que eles conseguiam as informações, dados pessoais de tanta gente que foi lesada, viu?